Finalmente saiu a nova temporada da série 1, e claro, eu já maratonei e vim aqui te contar como que ela está. Mas antes, já se inscreve no canal pra não perder mais conteúdos como esse. Fala nerd, eu sou o Lucas Galo e você está no Galinhos. E galera, a nova temporada da série 1 era muito aguardada pelos fãs, já que a terceira temporada foi lançada em 2021. Agora a Netflix fez diferente, ela vai lançar a nova temporada em duas partes. A primeira saiu hoje, dia 9 do 2, e a segunda parte vai sair um mês depois, dia 9 do 3. E é claro, esse vídeo tem spoiler, não quer ninguém chorando nos comentários. A terceira temporada se passou em Madre Linda, o fictício bairro nobre lá de São Francisco. Lá a gente acompanhou o relacionamento tóxico entre Joe e Love, que tiveram um filho chamado Henry. Cara, essa criança só por Deus na causa, tem pais malucos, a avó sequestra ele, foi uma loucura total. E se não bastasse todo esse transtorno, ele ainda foi deixado pra adoção. Só que foi até melhor pra ele, já que vai crescer em uma família decente. E a terceira temporada foi marcada por conta da sua bizarrece. Se nas temporadas anteriores o Joe era o único que se culpava da história, na terceira temporada tínhamos a Love, que era igualzinha a ele, eu posso dizer que a Love é a versão feminina do Joe. E nós sabemos como essa história terminou. O pau quebrou entre o Joe e a Love, ele acabou assassinando ela e colocando a culpa de todos os crimes nela em um bilhete de suicídio que ele mesmo fez. Nesse bilhete, inclusive, dizia que a Love teria matado o próprio Joe, e sim, ele foi dado como morto. E galera, como o mundo dá faltas, né? Na primeira temporada o Joe fala que odeia comida francesa. E agora na quarta temporada, onde ele está? Exatamente, lá na França. Ele foi atrás da Mary Ann, a personagem que ele ficou observando ainda na terceira temporada. Ela agora está na França com sua filha e o Joe se muda pra lá. E claro, de tudo que ele já fez por causa de uma obsessão, comer comida francesa que ele odeia não é nada, né? Bom, chega de falar sobre a terceira temporada. Na quarta temporada temos duas linhas temporais. Um ano passado com o Joe em La Paris, atrás da Mary Ann, e um ano presente com ele já em Londres. Em Londres, Joe tira suas tão esperadas férias. O jeito dele tirar férias é um pouco diferente, já que agora ele é professor. Professor Jonathan Moore, pra ser mais específico. Ele precisava de grana e começou a dar aulas de literatura, e basicamente a galera lê livros e discuta em suas aulas. E por mais que o Joe diga que não quer mais saber de pessoas e romances, ele conhece o Malcom. Na verdade ele odeia o cara, porém se o apartamento dá de frente com o dele. E nesse apartamento ele conhece a Kate, parceira do Malcom, e aí a coisa começa. Joe logo sente interesse em observar essa mulher. E diferente das mulheres que o Joe observava, a Kate não é doce. Ela é muito durona, ela é grossa, e não esconde que odeia ele. E uma coisa diferente nessa temporada, é que Joe precisa observar muitas pessoas e não apenas a Kate. E se você lembrar da terceira temporada, a Love foi até a Mary Ann, e contou pra ela que foi o Joe que matou seu ex-marido, o Ryan. E ela conta também que ele não é a pessoa que ela imagina, e bom, quando o Joe encontra ela em Londres, a Mary Ann lembra de tudo e acaba fugindo dele por um tempo. Até que não dá mais pra fugir, e eles acabam conversando. Ela chama ele de assassino e blá blá blá, e pra provar que ela está errada, que ele é um bom cara, um deus entre os homens, o Joe deixa ela ir embora. E galera, já no primeiro episódio acontece muita coisa e temos que digerir tudo. Diferente das outras temporadas, não começou de forma lenta, por conta das duas linhas temporais, temos duas histórias pra acompanhar. Vemos o que o Joe está fazendo no presente, e descobrimos o que ele fez no passado com a Mary Ann. Não demora pra termos a primeira vítima, que é o Malcom, e não é tudo. Temos também o Elliot, que é o matador de aluguel do Ray, pai da Love, que estava atrás do Joe em Londres. Então, além das linhas temporais, temos também o passado do Joe retornando. O plano perfeito que ele tinha criado não era tão perfeito assim, já que tinha descoberto que o cara estava mais vivo do que nunca. E uma das coisas mais interessantes, é que dessa vez não é o Joe que foi o assassino, não foi ele que matou o Malcom. Na noite anterior, ele saiu pra um clube da alta burguesia com o cara. E lá ele conhece muita gente de vários tipos, influencers, artistas, enfim. Ele enche a cara, e não se lembra do que rolou, mas começa a receber mensagens anônimas de alguém que provavelmente matou o Malcom, e sabe que o Joe sumiu com o corpo. Até porque, como ele não lembrava de nada, ele pensava que tinha sido ele o assassino, e agora toda a galera que ele conheceu no Pup se torna suspeita. Até porque, muitos ali não gostavam do Malcom. E tudo fica muito interessante, porque Anderson era um Joe que observava as pessoas, era ele o Stalker ali. Só que agora, ele está sendo observado. Agora ele está sentindo na própria pele, as coisas que ele fez e faz com as pessoas. Agora, ele está preocupado com medo de uma forma que não tínhamos visto ainda. E esse clima dramático deixa a série mais interessante, já que no decorrer das temporadas passadas, ela foi ficando abaixo do esperado. Nenhuma das outras temporadas até então, tinha sido melhor que a primeira, o que é normal. tanto a segunda quanto a terceira apenas repetiram a fórmula, não tiveram algo inovador. Já agora a história se transforma em um grande mistério, onde temos uma pessoa querendo descobrir a verdade sobre o Joe, enquanto o Joe tenta descobrir quem é o assassino misterioso, o que faz ele ter que correr, até porque ele está um passo atrás dessa tal pessoa. E é legal ver o Joe apavorado com alguém revirando o seu passado. E uma coisa diferente é que esse assassino misterioso coleta a parte dos corpos de suas vítimas, e quando você olha para toda essa galera que é suspeita ali, ninguém aparenta ser tão brutal nesse nível. Só que nessa série, as aparências enganam, né? A Love também não parecia ser aquela psicopata, mas olha só no que deu. A série nos permite brincar com a imaginação, onde tudo pode acontecer. Mas galera, tem algumas coisas que eu preciso revelar. Eu sei que a série não se importa com isso que eu vou falar agora, com as coisas que são reais. Por exemplo, o Joe conseguir tudo de forma fácil, um trabalho como professor, ou vencer de forma tranquila uma briga contra o segurança. Cara, ele não tem forte físico nem instruções, e mesmo assim consegue ganhar uma luta contra o segurança. Sem falar na forma que tudo é fácil para ele, desde ganhar a confiança de pessoas ricas de uma hora para outra, e até entrar e sair de lugares de forma rápido e fácil. E como desde a primeira temporada a série não se importa com isso, não vai ser eu que irei criticar, né? O roteiro faz bem o arroz com feijão, não foge das características da série. O Joe até pensa na redenção, mas todas as condições que o rodeiam faz ele se manter da forma que o conhecemos. E a adição do mistério nessa temporada foi um ponto positivo. E eu particularmente adoro isso. Eu só achei que o assassino foi revelado muito cedo. Tava legal imaginar que qualquer um ali poderia ser o culpado. E por mais que o Rhys Montreau já tenha demonstrado que não gosta dos ricos, outras pessoas poderiam ser o assassino também. E agora eu vou te explicar quem que é esse Rhys Montreau, né? Ele apareceu poucas vezes ali, assim como alguns outros personagens. Vamos lá. Ele é um cara que nasceu na pobreza e teve uma vida traumática antes de ganhar dinheiro, ir para Oxford e fazer todos os seus amigos burgueses. O seu maior objetivo é entrar na carreira política. E por mais que seus amigos burgueses gostavam dele por perto, o Rhys não gostava deles, muito menos de como eles tratavam os menos favorecidos. De qualquer forma, a segunda parte vai nos mostrar Joe vs Rhys. Será que o candidato a prefeito e Papa Ricos vai revelar para o mundo quem realmente o Joe é? Temos outras questões aqui também. Será que vamos ver mais coisas sobre a Mary Ann? Não é possível que ela foi embora e ficou por isso mesmo. E aquele Elliot? Será que ele só chegou para pegar a grana do Joe e entregar os documentos para ele e encerrou sua participação por ali? Cara, não pode ter sido só isso. Tem que ter mais alguma coisa para eles ali. A verdade é que mais respostas virão na segunda parte. E se você gostou desse vídeo, novamente te convido a se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!